Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço, vamos aí para mais um vídeo, vamos ver como é que está o andamento aí dos pintainhos, começaram a nascer, a gente fez uma transferência da chocadeira para uma caixa, a gente fez aqui uma caixa meio que improvisado e depois a gente vai mostrar mais alguns vídeos. A chuva, tem bastante chuva aqui em São Paulo, está chovendo uma garoa não muito leve e também não muito forte, constante né, isso é muito bom para molhar a terra, enquanto isso a gente vai renovando aqui a água da caixa d'água, toda a água que cai lá na biqueira, ela vem nesse cano, cai na caixa, quando a caixa enche a gente tira um pouco da água ali pelo resíduo que tem ali embaixo, aqueles que seguem o canal já conhecem. Deixa eu mostrar para vocês como é que está lá em cima os pintainhos na chocadeira. Ali olha só, nós fizemos aqui uma adaptação né, ali tem a chocadeira, aqui a gente aproveita o espaço gente, aqui o espaço é pouco, olha o galo cantando, ali como eu falei de guarda-lenha né, para fazer feijoada, algum almoço, alguma comida e aqui ó, a gente pegou ali um gabinete de pia e a gente fez ali a adaptação, a gente encerrou ali o gaveteiro certinho e pregou ali uma, colocou a porta do gabinete de pia que a gente trocou aqui, a minha sogra trocou aqui a pia e já não estava tão bom o gabinete, aí a gente cortou e fez isso aí ó. Daqui de cima ó, ficou assim ó, a gente fez assim ó, pegou a porta, a gente colocou, fez um monte de buraco lá com uma furadeira ó, para entrar para os pintinhos, colocamos aqui uma lâmpada e aqui assim ó, a porta funciona assim ó, está do mesmo jeito, aqui, aqui do outro lado, a outra porta a gente pregou né, ali era o gaveteiro certo, e aqui a gente pegou uma outra porta e colocou aqui na parte de cima, essa parte aqui onde está a porta, era onde ia a pia, a pia ia apoiada aqui em cima, então a gente fez aqui essa adaptação, não ficou muito muito legal não, mas deixa eu mostrar para você ali os pintainhos, bom, esse, essas, aqui está aqui os pintainhos ó, a gente fez uma perfuração, olha só gente, aqui tem, acho que é 12 pintainhos aqui ó, olha que bacana aí ó, não deixou de bola aí ó, olha que lindo aí ó, não morreu nenhum até agora, graças a Deus, a gente vai vacinar ele contra neocastra né, e contra a boba, agora a gente vai pôr aqui uma encerragem, eu coloquei no chão a quilherinha, porque nós trocamos essa noite aqui os pintainhos para cá, e a gente não comprou ração para eles ainda, a minha esposa tem aqui uma quilherinha, e colocamos aqui a água, já sujou, vamos trocar, colocamos essa noite para cá, tem dois dias de nascido, a gente transferiu, porque lá na chocadeira é ferro né, a gente preferiu fazer isso aqui ó, então a gente fez aqui toda essa perfuração, para entrar né, e a gente colocou uma lâmpada, aí é que eles escolhem, colocamos aqui 20 centímetros, se tiver muito quente ele se afasta um pouco né, mas se quiser subir mais um pouco, onde for muito calor, nem precisa tanta coisa né, então aqui é só vir aqui ó, e fechar aqui ó, fechou aqui, aqui eu coloquei uma travinha aqui, ontem à noite, agora aqui ó, vamos mostrar aqui, o restante dos ovos né, que nós temos aqui, deixa eu subir aqui devagarinho ó, aqui ó, aqui ó, nasceu mais três, ontem à noite ó, eles estão um pouco meio molinho ainda ó, olha vai nascer mais das galinhas pretas, então aqui ó, três aí ó, olha só que bonitinho gente, maravilha ó, deixa eu, olha, olha que legal aqui ó, aí esses outros ovos aqui, eu acho que eles não vão nascer muito não, eu já vi aqui, não tem mais nenhum que está trincadinho, então esses aqui eu acho que não vão nascer não, era trinta ovos, nasceu quinze, doze, treze, quatorze, quinze pintainhos, aí nós temos aí quinze ovos, não sei se vai nascer desses quinze não, então gente, é isso aqui, ficamos já para vocês, como é que está aí o andamento viu, pois então minha gente, ficamos por aqui, um forte abraço, agora a gente vai, hoje é sábado, a gente vai tentar ali, pescar um peixe no pesqueiro, para a gente almoçar, um abração, espero que vocês estejam gostando do vídeo, e a gente vai mostrando mais alguns detalhes, esse é o canal Rob do Zé, temos aí o canal José Maria Lima, quem não conhece, quem vê esse vídeo, e quiser ir no canal José Maria Lima de Construções, meu outro canal, tem quase seiscentas mil, se você for lá e se inscrever também, vai dar uma força, e nós vamos aí, vamos aí fortalecer aquele canal, que é um canal que mostra construção, ensina as pessoas a fazer casa, parede, reboco, e é isso aí, um abração, não esquece seu like, se inscrever, ativa o sininho, tchau, fui!